E aí mano, tava aqui pensando em fazer uma letra aí Uma revoada aí no estúdio, tá ligado? Tá fazendo a letra, se liga aí Selecione só as gata, hoje é revoada Se liga aí chavuzo, já tá de madrugada Dentro do estúdio vai rolar a putaria Começa na matina, só termina no outro dia Começa na matina, vai mano, tô batendo pra aí, falou Não tem chão A jadão de Sereca Peque, a novinha assim que amarra A jadão de Sereca Peque, a novinha do que em branca Vai encostar, ela aposar, vai empigar Ela arrasa, vai, vai pro sete ano É um cerebro, vai amar a minha cor Tá dando seu recado, tá dando seu recado, tá dando seu recado Sempre é cago, tô dando seu recado Dois águas areca na minha cara, vai me dando seu recado Tá dando seu recado, tá dando seu recado, tá dando seu recado Dois águas areca na minha cara, vai me dando seu recado Dois águas areca na minha cara, vai me dando seu recado Dois águas areca na minha cara, vai me dando seu recado Dois águas areca na minha cara, vai me dando seu recado Dois águas areca na minha cara, vai me dando seu recado Dois águas areca na minha cara, vai me dando seu recado Dois águas areca na minha cara, vai me dando seu recado Dois águas areca na minha cara, vai me dando seu recado Dois águas areca na minha cara, vai me dando seu recado Dois águas areca na minha cara, vai me dando seu recado Dois águas areca na minha cara, vai me dando seu recado Se ela é selecionei só as gata, hoje é revoada Se liga aí chavuzo, já tá de madrugada Dentro do estúdio vai rolar putaria Começa na matina, só termina no outro dia Começa na matina, vai mano, tô batindo pra aí, falou Não tem chão A Jadão de Xeré Capec, a novinha se te amarra A Jadão de Xeré Capec, a novinha duvidança Vai encostar, ela passar, vai empigar Ela rocha, vai, vai, você se ama, a Jadão de Xeré Capec A Jadão de Xeré Capec, a novinha duvidança 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 Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade V2 na voz Tem que aturar Ela tá perdida da vida Que menina atrevida Gosta de farrear na treta Joga no pai sua bandida Gosta da adrenalina E no final quer dar a bosta Tá hoje no lanche Enquanto me suar sua bunda Ela lança Que já tá me a andar Tem que se preparar que agora É certeza de puli-puli-puli-puli-puli Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Ela tá perdida da vida Que menina atrevida Gosta de farrear na treta Joga no pai sua bandida Gosta da adrenalina E no final quer dar a buceta Tá hoje eu não vou achar Enquanto isso a sua bunda balança O que já tá me a andar Porque eu te preparo que agora é sequência de turi Turi, 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 turi Toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Estourado o último, viu? Euro na voz, jogado caro E dão tantos Bate, bate, me dão respeito Me chamam de malvado, vulgo agressor No bico da favela ela conhece o opresso Maldita miserável, provoca-se pudor Não tenho dó nenhuma, ela me chama de amor Não tenho dó nenhuma, não me chame de amor Bate, bate com vontade, me serve de massagem Quanto mais cê me maltrata, mais aumenta a minha vontade Bate, bate com vontade, me serve de massagem Quanto mais cê me maltrata, mais aumenta a minha vontade Bate, 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 bate com vontade Quanto mais cê me maltrata, mais aumenta a minha vontade Bate, 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 bate com vontade Quanto mais cê me maltrata, mais aumenta a minha vontade Minha vontade, minha vontade, mais aumenta a minha vontade Quanto mais cê me maltrata, mais aumenta a minha vontade Bate, 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 bate Um repertório é diferente Me chamam de malvado, vulgo agressor No bico da favela ela conhece o opressor Maldita miserável, provoca sem pudor Não tenho dó nenhuma, ela me chama de amor Não tenho dó nenhuma, não me chame de amor Bate, bate com vontade, me serve de massagem Quanto mais cê me maltrata, mais aumenta minha vontade Bate, bate com vontade, me serve de massagem Quanto mais cê me maltrata, mais aumenta minha vontade Bate, 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 bate com vontade Quanto mais cê me maltrata, mais aumenta minha vontade Bate, 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 bate com vontade Quanto mais cê me maltrata, mais aumenta minha vontade Minha vontade, minha vontade, mais aumenta minha vontade Quanto mais cê me maltrata, mais aumenta minha vontade Bate, 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 bate Acesse no YouTube, mundo da farra, qualidade e exclusividade Essa menina é uma filha da puta, só vou te botar com raiva, trava no pau seu arra Só vou te botar com raiva, pode sustar, bebê Me chamando pelo vulgo, me deixando esse cara Me chamando pelo vulgo, me deixando esse cara Vou te dar minha xota, por favor, bota com raiva Vou te dar minha xota, por favor, bota com raiva É puta, é puta, pois senta na piroca do Himmã É fruta, coiseta na piroca Eu não tenho uma base Só tá lançando cachorrada Seu cachorro Pode surtar, pode surtar, pode surtar, bebê Hoje ela tá maluca, eita que mina levada Me chamou pra dar uma foda, eu o rei da cachorrada Essa mulher é louca, faz coisas absurdas Sem coração, essa menina é uma filha da puta Só vou te botar com raiva, trava no pau sua Só vou te botar com raiva, pode surtar, bebê Me chamando pelo vulgo, me deixando excitado Me chamando pelo vulgo, me deixando excitado Vou te dar minha xota, por favor, bota com raiva Vou te dar minha xota, por favor, bota com raiva É fruta, é fruta, coiseta na piroca 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 É o WT na base Só tá lançando cachorrada, né? Seu cachorro Pode surtar, pode surtar, pode surtar Acesse no Youtube, mundo da farra, qualidade e exclusividade É assim ó, acompanha a versão Sabina quebrada, minha pele daram malvada Por que nós seta? Sentei esculacha Por que nós seta? Sentei esculacha Calvogada Com cara de debochada Calvogada Com cara de debochada Calvogada Com cara de debochada Calvogada E aí? Com cara de debochada Sabina quebrada, minha pele daram malvada Por que nós seta, 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 seta Sentei esculacha Com cara de debochada Calvogada Com cara de debochada Calvogada Com cara de debochada Calvogada E aí? Com cara de debochada Com cara, com cara, com cara de debochada Debochada, debochada Calvogada Debochada Sentei esculacha B.O.B.T. B.O.B.T. Bem no bão, prega Jona da Divoga Sói a qualidade que a galera do som Automotivo Respeita Senta, seta Sabina quebrada, minha pele daram malvada Por que nós seta? Sentei esculacha Por que nós seta? Sentei esculacha Calvogada Com cara de debochada Calvogada Com cara de debochada Calvogada Com cara de debochada Calvogada E aí? Com cara de debochada Sabina, B.O.B. na quebrada Minha pele daram malvada Por que nós seta? Senta, seta, 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 seta Sentei esculacha Venha, 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 venha Com cara de debochada Calvogada Com cara de debochada Debochada, debochada Como você vai debochada Cê tem esculacha Vem ao beat, vem ao beat Vem no, vem no brega Vem no brega Neta, neta Ei, ei Acesse no Youtube Muita farra, qualidade e exclusividade A braba tá putaria Ai, Anônio Tá chovendo pra caralho lá fora É desse jeito que o pai gosta, Mari Quem é? É o Anônio Tá chovendo, tá chovendo, você sabe como é É sequência de rodo de lado, deitado em pé É, é, é loucura, você sabe como é No quarto pega fogo, que delícia de mulher Nossa, que delícia Pega o guarda-chuva Juva de pepeca pra ir no meu tua rua Nossa, que delícia Pega o guarda-chuva Juva de pepeca pra ir no meu tua rua Nossa, que loucura, que coisa absurda Primeiro ela provoca, rebola, depois me esqueca Nossa, que loucura Um aperta e cacobundo Ficando apaixonado por essa filhada Ela tá molhada, 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 molhada Ai, vem toda safada Ela tá molhada, 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 molhada Nós chocando, bota, 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 bota Nós chocando, bota, bota, na curva, tem cacapota Bota, 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 bota Nós chocando, bota, 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 na curva, tem cacapota Jonathan de Volgaçois A qualidade que a galera do som automotivo respeita Tá chovendo, você sabe como é É sequençado e rodo de lado deitado em pé É loucura, você sabe como é No quarto pega fogo, que delícia de mulher Nossa, que delícia, pega o guarda-chuva Juva de pepeca pra indo na tua rua Nossa, que delícia, pega o guarda-chuva Juva de pepeca pra indo na tua rua Nossa, que loucura, que coisa absurda Primeiro ela provoca rebola, depois me encheita Nossa, que loucura, uma pepeca com o bumbum Ficando apaixonado por essa filhada Ela tá molhada, 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 molhada Ai, vem toda safada Ela tá molhada, 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 molhada Ai Nós choca, nós bota, 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 bota Nós choca, nós bota, bota, na curva, peca, capota Bota, 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 bota Nós choca, nós bota, bota, na curva, peca, capota Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade PH na voz que tá ligado né? Sony no beat, anda pra elas Do jeitinho que elas gostam mané Tudo no sigilo, a novinha cama De dia não conhece, de noite tá na minha cama Só não vale se apegar, nem falar que me ama Vem dando sentadinha, camuzinha ela me chama Vem dando sentadinha, camuzinha ela me chama E aí, Sony, já tá na mina, então manda que essa é bala cachorro Eu meia noite, convoquei ela pra trinta Já mei nos apela, já sabe que é maíra Só vem mulher daquele pique bolado Aquele top que dele já com a calcinha no rato Já vem na intenção, oi luquinha pra me dar Tá ligado, vem mulher, hoje nós vai se acabar E a noite toda pra tu vir E a noite toda pra tu vir Se acabando Praticando cachereca no peru cubano Vem praticando cachereca no peru cubano Ela vai, parra de cima, papassa, ela vai sentando Vem colando Praticando cachereca no peru cubano Pratic, pratic, praticando, pratic, pratic A noite toda pra tu vir Se acabando Praticando cachereca no peru cubano Vem praticando cachereca no peru cubano Vem dando sentadinha, com a mãozinha ela me chama Vem dando sentadinha, com a mãozinha ela me chama E aí, Jason, já tá na mina, então manda que essa é bala cachorro Vem meia noite, convoquei ela pra trinta Já vem nos apelos, já sabe que é marrita Então vem mulher daquele pique bolado Aquele top que dele já com a calcinha no rato Já vem na intenção, oi luquinha pra me dar Tá ligado, vem mulher, hoje nós vai se acabar E a noite toda pra tu vir Vem a noite toda pra tu vir Se acabando Praticando cachereca no peru cubano Vem praticando cachereca no peru cubano Ela vai a par de cima, tá passando, vai sentando, recolando Praticando cacherecando o peru cubano Praticando, 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 praticando Minha noite toda, ponto vi, se acabando Praticando cacherecando o peru cubano Vem praticando cacherecando, 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 cacherecando Cacherecando o peru cubano Vem praticando cacherecando o peru cubano Bibi, bibi, diretoria Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade De roda e rola é no gol, ficou um som ligado Ela viu de longe, disse amiga Senta a farmacete em cima do meu caralho Só não se esquece que agora eu tô casado E se tu liga meu número da Disney Lança na mão, calcinha no chão, vem no trenzinho Das transantes, met farmacete, fudendo gostoso na onda do escala Nada, 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 representa, ô novinha, cê vergonha Batanda, fica melhor lá forte, fumando maconha Na farmacete, 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 farmacete Fudendo gostoso na onda do skank Se joga, se joga, se joga papiranha Pede, 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 pede farmacete Fudendo gostoso na onda do skank Com duel, guaranteed Sorrisar rica, se joga papiranha E, 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 esse já dá pra ele falar com as sardas Um repertório, velho, que desculpa, que desculpa Vai, vai, vai E roli rolé no gol ficou um som ligado Ela tudo e longe disse amiga Senta a farmacete em cima do meu caralho Só não se esquece que agora eu tô casado E se, e se tu liga meu número da Disney Lança na mão, calcinha no chão Vem no trenzinho das transantes Mede farmacete, cuidando gostoso na onda do skunk Nada, 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 representa Ô novinha, cê vergonha Pra transar fica melhor lá forte Fuma numa corra Farmacete, farmacete Farmacete, farmacete Podendo gostoso na onda do skunk Se joga, se joga, se joga pra piranha Se joga, se joga, se joga pra piranha Pede, 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 pede Farmacete, farmacete Fudendo gostoso na onda do skunk Fudendo gostoso na onda do skunk Fudendo, 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 fudendo Gostoso na onda do skunk Acesse no Youtube Mundo da farra Qualidade e exclusividade É o Gaspar na voz, hein? Marcelo DT Aê! Nenhum tem sinal no mess Esqueça, só, 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 parece Menina safada, louca ela é brava Se trombou comigo, deu a ideia na cara É tudo no sigilo, lance bem escondido Brota na minha treta que nóis acaba contigo Brota na minha treta que a sua merda fez pra ti Purra, ass Sague, sague, tô me acionando aqui Hoje eu quero foder Mas é tudo no sigilo, hoje é só eu e você Hoje me empurra com força Só sexo violento, nunca luda a emoção Só não pode jogar dentro Pira com a violenta na pia, cada sol 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 Então mastiga a água Menina safada, louca ela é braba Se entrombou comigo, deu a ideia na cara É tudo no sigilo, pra se bem escordia Brota na minha treta que nós acabar contigo Brota na minha treta que é sua merda e tu espantia Porra, af Mas é tudo no sigilo, hoje é só eu e você Hoje me empurra com força Só sexo violento num galo da矩 É Zilei no beat, meu irmão Quer moleque, então mastiga a água Sense no Youtube Mundo da farra Qualidade e exclusividade Anônimo ficou solteiro, agora ninguém segura Chavoso ficou solteiro, agora ninguém segura Eu vou cair em Guarujá, levantar em Ubatuba Chega de guardar dinheiro, o coru já voltou pra rua A mulher me deixou, pai É só cachaça pinga e puta Eu vou beber, eu vou zoar E só volto na segunda Eu vou beber, eu vou zoar E só volto na segunda Já sabe né? Cachaça pinga e puta Cachaça pinga e puta Anônimo ficou solteiro, agora ninguém segura Chavoso ficou solteiro, agora ninguém segura Eu vou cair em Guarujá, levantar em Ubatuba Eu vou caí em Guarujá, levantar em Ubatuba É só cachaça ping-puta, cachaça ping-puta Eu vou beber, eu vou zoar, e só volto na segunda Já sabe né? Tá ligado né? Olha só! Sexto! Virei na moda, se prepara Tu sabe que o pai machu, independente do rio Tu sabe que o pai machu É só cachaça ping-puta, cachaça ping-puta É só cachaça ping-puta, é só cachaça ping-puta É só cachaça ping-puta, cachaça ping-puta É só cachaça ping-puta É só cachaça ping-puta Cachaça ping-puta, cachaça ping-puta Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e Exclusividade Menina gulosa, tu tira meu estresse Tu mamando, eu te filmando Faz a pose, olha o flash Vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho Melhores amigo, pode postar aquele videozinho Então se prepara, vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho Vai tacando o bucetão Vai tacando o bucetão Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho Vai tacando o bucetão Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho Aí, MC Teteu e pop na batida Olha o flash Olha o flash Se prepara mulher Hoje a noite promete Dá palinha da xeré Enquanto eu aperto um fininho Bem inagulosa Já tu tira meu estresse Tu mamando, eu te filmando Faz a pose, olha o flash Vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho Melhores amigo, pode postar aquele videozinho Então se prepara, vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga o bucetão Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga o bucetão Vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho Vai tacar, vai tacar, vai tacando o bucetão Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho Ô DJ Pop Cê só tá lançando pedrada em calchon Vai ligar, 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 ligar Responde nosso paquete Acesse no YouTube Mundo da Farra Qualidade e Exclusividade Se envolveu com os maluqueiros Ficou apaixonada Quer me dar xereca Em plena madrugada Meninaça peca na cama Faz minha loucura Eu vou puxando teu cabelo E dando tapa na tua cu Eu vou jogando a xerequinha Por cima da tua pica Demar que espassa a linguinha Eu tô ficando molhadinha Eu vou jogando a xerequinha Por cima da tua pica Demar que espassa a linguinha Eu tô ficando molhadinha Eu soco na xota dela Ela fica alucinada Eu vou jogando a xerequinha Eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando a xerequinha Por cima da tua pica Demar que espassa a linguinha Eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando a xerequinha Eu vou jogando, eu vou jogando a xerequinha Por cima da tua pica Demar que espassa a linguinha Eu tô ficando molhadinha Eu soco na xota dela, ela fica alucinada Eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando a xerequinha Eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando na xeré Eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando na xeré Eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando na xeré Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Fala tu que eu tô cansado, peito, peito, peito Pelipo original, tá ligado? A boa notícia é que ela tá soltando a pista, só que do jeito diferente Pronta pra fazer esquenta, pronta pra invadir sua mente Só que de repente tu não entendeu minha visão É, vou te explicar direito então Foda do tipo que lança moda, malinhada, buga, nunca passa bola pra nenhuma recalcada Tudo baile que chega chamando a atenção de turma toda Ela é a dona, bola, bola, bola É sequência de turma, 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 vai mal, bola É sequência de turma, 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 turma Joga pra cima, joga Joga pra cima, joga Joga pra cima, essa rabita que o original adora Pra cima, joga Joga pra cima, joga Joga pra cima, essa rabita que o original adora Ah, malada, tu tá de caô, né? De onda de bunda, sai na qualidade que a galera do som Automotivo, respeita Algo vou dizer que ela tá soltando a pista, só que do jeito diferente Pronta pra fazer esquenta, pronta pra invadir sua mente Só que de repente tu não entendeu minha visão É, vou te explicar direito então Foda do tipo que lança boda, balinha na boca Nunca passa bola pra nenhuma recalcada Tudo baile que chega chamando atenção tipo uma boda Ela é a boda Malandrona É sequência de toma, toma, que toma, que toma Que toma, vai má Malandrona É sequência de toma, toma, que toma Joga pra cima, joga Joga pra cima, joga Joga pra cima essa rabeta que o original adora Pra cima, joga Joga pra cima, joga Joga pra cima essa rabeta que o original adora Tá, tá, tá liciando o vídeo, mone Tá ligado? Acesse o Youtube, Mundo da Farra, qualidade e exclusividade Já sabe né, é Matheus e Sagaz Que novinha louca, gosta do perigo Se envolve com nós, porque nós é envolvido Brotou da favela, ficou assanhada Louca de skunk, querendo sentar na vara Essa é a hora e o momento, tu pede, ele bota Bota, bota, bota na xoxota Bota, bota, bota na xoxota Bota, bota, bota na xoxota Bota, 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 bota Bota, 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 bota na xoxota Jona Pá de Bulgaçóis O repertório é diferente de rato Já sabe né, é Matheus de Sagaz Que novinha louca, gosta do perigo Se envolve com nós, porque nós é envolvendo Brotou na favela, ficou assanhada Louca de skunk, querendo sentar na vara Louca de skunk, querendo sentar na vara Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Bota, bota, bota na xoxota Bota, bota, bota na xoxota Bota, bota, bota na xoxota Acesse no Youtube, Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade Acesse no Youtube, Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade Acesse no Youtube, Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade Acesse no Youtube, Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade Acesse no Youtube, Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade Acesse no Youtube, Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade Acesse no Youtube, Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade Acesse no Youtube, Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade Acesse no Youtube, Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade Acesse no Youtube, Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade Entra na minha nave, me enfeita a bandida Te boto de quatro e te dou várias batidas Me forte com força, vai filha da puta Bate com vontade, já tu tá na minha bunda Eu conheci ele no baile, muito louco de balão Eu conheci ele no baile, muito louco de balão Me botou de quatro e acendeu o balão Me botou de quatro e acendeu o balão Papá, na teca, papá, com pressão Soca gostosinho, soca no mexerecão Papá, na teca, papá, com pressão Soca gostosinho, soca no mexerecão Tocando, 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 me serecom Tocando, 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 me serecom Tocando, 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 me serecom Cisalimento Diretamente, restante Los Paques Ô DJ Pop Acesso no YouTube Com qualidade e exclusividade Funda, bebê, é o Igar MC, mulher, eu tô chegando Pop na batida, na base e na voz Tudo século da putaria, só quer as bandida Com que na vibe, ei, ela só balinha gringa Ela se amostrou, no cano da quarenta Só quer sentar pra traficar, que hoje ela tá nojenta Só quer sentar pra traficar, eu tô uma malinha Mas eu tô não maneiro, que cara gostando do jeito legal Nossa filha da puta Virou a cara de margem, ouça filha da puta Virou a cara de margem, ouça filha da puta Decide de tudo, fica louco, puta que vai Você andando na ponta da pistola, devolando no bico do fuzil Você andando na ponta da pistola, devolando no bico do fuzil Você andando na ponta da pistola, devolando no bico do fuzil Eu volando no bico do fuzil Você não tomou na bunda na pistola Você não tomou na bunda na pistola Você não tomou na bunda na pistola Eu volando no bico do fuzil Jonathan de Ponga Só é uma qualidade que a galera do som D'alto, amor, dito, respeita Tudo século da putaria Só quer as bandidas Putina vai ver E ela só parinha gringa Ela se amostrou no cano da quarenta Só quer se dar pra traficante Hoje ela tá nojenta Só quer se dar pra traficante Eu tô uma barinha Mas eu tô no banheiro Que cara gostou do jeito legal Nossa filha da puta Vira a cara de margem Nossa filha da puta Vira a cara de margem Nossa filha da puta Vira a cara de margem Desse jeito tu fica longo O puto é que faz Você não tomou na bunda na pistola Eu volando no bico do fuzil Você não tomou na bunda na pistola Eu volando no bico do fuzil Eu volando no bico do fuzil Você não tomou na bunda Você não tomou na bunda na pistola Eu volando no bico do fuzil Você não tomou na bunda na pistola Eu volando no bico do fuzil Você não tomou na bunda Eu volando no bico do fuzil Você não tomou na bunda Você não tomou na bunda Eu volando no bico do fuzil Você não tomou na bunda 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 É o príncipe cachorrada, gosto muito dessa vida É o bacana batida, negue, entenderia É o vício, essa mulher me empinotizou com a raba De copa na mão, a bichinha feita safada Do beco da favela que ela gosta de sentar Dá, 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 dá pra gente Muito sonante, com controle que ela tem da raba Maluca, achei gostosa assim, cara Eu quero o privilégio da sua sentada Dá, 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 dá Comprecionante, com controle que ela tem da raba Maluca, achei gostosa assim, cara Eu quero o privilégio da sua sentada Dá, 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 dá Dá, 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 dá Comprecionante, com controle que ela tem da raba Maluca, achei gostosa assim, cara É um vício, essa mulher me empinotizou com a raba De copo na mão, a bichinha feita safada Do peco da favela que ela gosta de sentar Impressionante, o controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim em casa Quero o privilégio da sua sentada Impressionante, o controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim em casa Quero o privilégio da sua sentada Impressionante, o controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim em casa Quero o privilégio da sua sentada Tá sua sentada, tá sua sentada, tá sua sentada Tá sua sentada, tá sua sentada, tá sua sentada Ih, caralho Ih, pega leve, baca no vinte Ih, caralho Acesse no Youtube, mundo da farra, qualidade e exclusividade Ela se amarra no nosso jeitinho de boy malandreado Eu sou daqueles que bota várias pra sentar Mas teve uma que me deixou, foi apaixonado Com essa boquinha mágica, hoje ela quer me dar Mas me tão lida aí, que eu sou do alguém malvado Você é minha preferida, piranha pode brotar É tudo no sigilo, amor não pode esplanar Senão tuas amigas também vão querer me dar E desce aí que a prioridade é você Se a prioridade é você Ela se amarra no nosso jeitinho de boy malandreado Eu sou daqueles que bota várias pra sentar Ela se amarra no nosso jeitinho de boy malandreado Mas teve uma que me deixou, foi apaixonado Com essa boquinha mágica, hoje ela quer me dar Mas me tão lida aí, que eu sou do alguém malvado Você é minha preferida, piranha pode brotar É tudo no sigilo, amor não pode esplanar Senão tuas amigas também vão querer me dar E desce aí que a prioridade é você Se a prioridade é você Se a prioridade é você Vai piranha, se a prioridade é você Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade É o DL Mirelle Santos PH na voz Diretoria Toma Diretamente é Essa novinha é patricinha Mas só gosta dos maloca Diz que nós foda e gostoso Joga rabo e tropa, tropa por cima de mim Ela rebola e me dando assim E mina gostosa Eu desço, sento com carinho Eu desço, sento com carinho Eu desço, sento na pioca por cima de mim Do jeito que tu gosta Rebolando assim Enlouquece até o certo, 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 certo E tu gosta, eu desço, sento com carinho Eu desço, sento na piroca por cima de mim Do jeito que tu gosta, eu desço, sento na piroca por cima de mim Ela rebola e me dando assim E mina gostosa Eu desço, sento com carinho Eu desço, sento na piroca por cima de mim Do jeito que tu gosta, eu desço, sento na piroca por cima de mim Do jeito que tu gosta, eu desço, sento na piroca por cima de mim Do jeito que tu gosta, eu desço, sento na piroca por cima de mim Desço, sento na piroca por cima de mim Eu desço, sento na piroca por cima de mim Do jeito que tu gosta, eu desço, sento na piroca por cima de mim Eu desço, sento, sento, sento no talento Vai sentando devagar, mais calma no machucar O 10 que te penetra e hoje te maltratar Acabou com o marido, agora é a vez dela Então pré-pareiguina que eu vou tocar na verdade Eu me voltei pra putaria, acabou relacionamentos Com tatinho abraçou e quem perdeu eu só lamento Soca, soca tudo dentro Soca tudo dentro Dá tampa na minha bunda e eu sento no talento Soca, soca tudo dentro Dá tampa na minha bunda e eu sento no talento Eu me botei pra putaria, acabou relacionamentos Com tatinho abraçoe, quem perdeu eu só lamento E eu sento, 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 sento no talento Notificação no meu celular, só podia ser Tão falando por aí, ave Mundo da farra, qualidade e exclusividade 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 Mundo da farra, qualidade e Toca Down, 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 Toca Down Jonathan de Pouco, só da qualidade que a galera do som alcanam de respeita Mas é que ela virou uma dose de gin, depois que se embriagou Ela quis dar pra mim, frota que não tem caô, joga que não vai vir Se ela quer fazer amor, claro também tô afim Se ela quer fazer amor, claro também tô afim Campiatura Rap na bunda, para a na por dezão, tamo necessita Sacada, saca, 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 saca pausa Rap na bunda, para a na por dezão, dois, areca, deu E dou só o cadavão, touca-tá-tá-tá-tá-tá-tá era o cadavão É cura a boca, ela é para a minha pressão Qualidade e exclusividade 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 Obrigado.